Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que você colocou esse negócio aqui? O cacto, por que você colocou o cacto? Você ainda tá gravando? Vai dar uma... Pode arrancar o cacto já? Aqui em cima a gente já explorou tudo, né? Deixa eu fazer uma... Eu tô com muita teia aqui, dá pra fazer lá. Eu peguei tudo do baú, tá? A gente tá com 65 fé. Marca o baú. Nossa, que lerdeza pra mim colocar o baú. Aqui, ó. Aqui em cima. Faz uma vara de pesca pra mim? Você fez uma vara de pesca? Não, é aqui, ó. Dá madeira pra mim. Joga madeira aí. Eu sei, mas não tem madeira. Beleza, valeu. Vamos lá. Pode ir lá já, se quiser. Será que dá pra pescar? Cadê você? Volta lá no baú. Aqui, ó. Volta, volta tudo. Tá vendo eu? Vem cá. Uai. Eu não consigo colocar as coisas aqui. Travou tudo aqui, cara. Aí, voltou. Tô travando. Tem coisa na vila. Tô sentindo isso. Cadê você? Aqui, ó. De onde eu coloquei esse negócio? Você tá andando bem lento aqui. Muito lento. Agora você parou. Aí, sobe aí. Sobe? Já tô pescando. Cara, eu acho que o negócio da boinha não vai. Por que eu não vejo a boinha? Você ouviu? Você tá me ouvindo? Cadê você? Eu não consigo ver minha boinha, cara. Você consegue ver sua boinha? Quando eu jogo a minha... Quando eu jogo a vara, não dá pra ver a boinha. A boinha... Eu peço com mais carpa aí, captura. Eu vou lá na vila. Vou tentar. Eu acho que eu tô bugado. Tem um creeper. Tem vários... Tem esqueleto e creeper na vila. Esqueleto tá morrendo. Já o creeper não posso falar o mesmo. Peraí, já volto. Morri. Por que que eu morri? Eu desloguei e na hora que eu loguei, eu loguei morto. Por que que será? O Marcos tá aí, Marcos. Você viu meus itens? Não sei, cara. Eu desloguei e na hora que eu loguei, eu morri. Achei. Por que será que eu morri aqui? Eu vou ver se eu não... Ai, nenhum item foi levado. Olha lá a boinha, olha lá a boinha. Ai, eu não consegui pescar. Que foda pescar, velho. Eu vou tentar pescar daqui. Peguei um peixe, peguei um peixe. Um a zero pra mim, hein. Nossa, eu joguei a boinha do meu lado aqui agora. Outro peixe. Sou profissional. Sou o rei da pesca. Sou o profissional. Rei da pesca virtual. Oba, pegou um aí. Ai, droga, cara. Mais um peixe. Ó ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.